Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estamos aqui na Avenida Andaló, São José do Rio Preto Vou dar um vlogzinho pra vocês verem aqui Vamos comer uma batata recheada aqui Domingão, dia 2 de janeiro Olha a coca chegando aí Olha o pessoal, o pessoal todo sentado aqui Um domingão aí pessoal, ainda está bem pouco movimento Acabou de passar a virada do ar Estamos aqui de frente o Habibs da Avenida Andalóia O Habibs está lotado, foi lá e não conseguiu entrar Ele falou que tinha excedido a capacidade de pessoa Ela veio comer a batata recheada aqui Ficou novo aí pessoal, não esquece de se inscrever no canal aí, beleza? Ativar o sino pra não perder o próximo vídeo E deixar aquele like aí, né? Agora o like é bem importante pro canal aí, né? O YouTube está exigindo Assim, eles exigem, né? Estão fazendo bastante like Pra quem gostar do vídeo, né? Deixar o like, né? Que aí eles entendem que as pessoas que assistiram gostou, né? Aí o YouTube ajuda a compartilhar mais o vídeo Então é uma das diretrizes do YouTube aí, né? O like agora está ajudando muito os canais do YouTube aí Ajudando os vídeos, né? Os vídeos subir aí, né? Ser mais compartilhado Um likezinho é de graça aí, né? Só clicar o dedinho lá Tchau, tchau Tchau, tchau. E aí pessoal, como vocês viram também, todo mundo sem máscara aqui, né, mas que é todo mundo que é da família, né, também que é entre sogra, minha esposa tá aqui, os primos, os cunhados, né, então todo mundo vacinado também, e o lugar onde é que nós vamos comer a batata recheada aqui, eles dão que pode, como só tem nós na mesa aqui, né, pode ficar sem a máscara. O movimento tá bem de boa aí, olha o carro aí, Vitor, olha o Peugeot lá, olha lá, aquele lá era branco, né. Olha aí, ônibus da Itamaraty aí, ó. Ah, não é Itamaraty não, eu errei. Esse eu acho que é algum aplicativo. Eu vi ele vermelho de longe, não é vermelho, parece que é rosa aquele ali, eu vi ele de longe, pensei que era o ônibus da Itamaraty, mas tá escrito São Paulo na frente, eu acho que ele já tá vindo de São Paulo. Vai pro YouTube, hein, vai pro YouTube. Olha aí, o pessoal, ó. Ah, o pessoal tá fazendo uma festa aí. 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 Aí, ó, esse aí tá Itamaraty agora, são os olhos de rupo preto. Aí, ó o Severino vindo ali, ó. Tá. Tá. Ai, meu braço. Tem uma festa aí, ó. Tá. Tem uma festa aí, ó. Não tem, ó. Dessa vez, ó o pé. Ah, vai proxa aí, ó. E aí, ó. Tá, ó. Ah, tá. Tá, ó. Tá, ó. Tem uma festa aí. Há, ó. Tem uma festa aí de obra. Ah, ó. Ah, ó. Amém. Amém. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o vlogzinho aí. Avenida Andaló aqui em São José do Rio Preto. Beleza? Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.